Pai do Senhor querido, seja bem-vindo ao canal Supremo Adorador. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Por favor, deixe seu like, assim você vai estar nos ajudando demais. O reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Agora entre na presença dele. Entre em espírito e adoração. Bondoso Deus, eterno, soberano, glorioso, Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus de Elias, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós adentramos essa tua casa de oração, ó Pai. Onde viemos essa noite, num desejo, num propósito de gutuar, de exaltar, de bem dizer, de glorificar o teu nome, Pai. Porque só tu, Senhor, és Deus. Não há outro além de ti. Não há outra rocha que eu possa confiar, ó Pai. Tu és o socorro presente na angústia. Ramá, Anderés, Ui, De Campo, Tarabalabalaias. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que bradou com a Moisés da Sarça ardente. O Deus de Comante ou Comanai, que vês brotar água na rocha, Manai. Pra saciar a sede do seu povo. O Deus de Comanácea, chamado Jesus Cristo. Que andou sobre as águas de Cantarabalaxôbia. A esse Jesus, Senhor, que veio para resgatar o homem do pecado, do cativeiro, da escuridão. A esse Jesus que pregou que ele é o caminho, a verdade e a vida. É no nome de Jesus Cristo, seu Filho Amado Senhor. E é pela graça e a virtude do teu Santo Espírito. Que nós estamos aqui, ó Deus. R.S. Enei, que o fogo adaracanda da súbia, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abre as janelas e porta do céu. Atenta para a nossa oração, ó Pai. Muitos estão com medo. Muitos estão preocupados, Pai. Muitos estão, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, clamando, Senhor. Nós estamos aqui, suplicando, requechebião, decalante, o que fará que assomanai. Ah, Senhor, tenha piedade e misericórdia, Pai. Só tu, Senhor, só tu pode estender as tuas mãos e dizer, basta, Pai. Só uma palavra na tua boca e essa pestilência bate em retirada. Senhor, enquanto aqui estamos te adorando, vai nos hospitais, Pai. Vai nos corredores hospitalares. Vai nas hospitais de campanha. Vai na santa casa de misericórdia. Vai entrando, Pai. Vai entrando com as tuas mãos ensanguentadas. Vai tocando, Senhor. Porque tu és Deus de vida. Vai repreendendo todo espírito de morte. Rabandoi, xeribirki, carabandaraia, xorimeneia. Vai tocando, Pai. Senhor, quando tu formaste o homem do barro, o homem era somente um boneco. Mas o Senhor, ah, Senhor, o Senhor assoprou sobre ele o espírito da vida. Ah, Senhor, assopra. Assopra na vida daquele que está, Senhor. Com falta de ar agora. Aqueles que precisam, meu Pai. Que precisam respirar. Que os seus pulmões estão parando. Senhor, assopra. Assopra o sopro de vida agora, Pai. E assopra sobre a tua igreja. A unção da tua glória. Oh, racante, rimiquésia. Exalte, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu vejo um reboliço ainda. No meio da política nacional. Rabá, sui, de kaitiki, tefo, restiquem, eneixem, névia. Algo que vira à tona, Senhor, eu não sei. Enei, de resui, de kovia, neprocanara, vaceia. Eu não entendo, mas o Senhor entende. Meu Deus, vai vir à tona algo. Negando que ceia. Como é que o homem pode? No meio de uma pandemia. Eita, coisa escondida. Rabá, sei. Na plavastro que subnequésia. Olha aí. Ruínas vão começar a acontecer em grandes impérios. Derra, sepa, tui, derraite, bloco, botocosubia. Alertam, meu povo, canavasubia. Porque o tempo está chegando. Hermenessubi de réstia. Eis de canto, bocou, bastéia. Preparai-vos de canto e o comanai. Porque o relógio não para. Meu Deus. Aleluia. Quem pode se colocar de... Aleluia, Jesus. Irmãos, agora é realmente o tempo da gente se unir. Não importa. Entrega a igreja, manástea, nas tuas mãos. A minha vida, Senhor. Alamante que seme, negai. Alubra, foliandes, subi, calabastemianas. Ei, diamante, o que sou. E naique, simite, ocorra do que o faça. Restem, menique, sem, neblou. E na, vias, tecomanúvia. Eu vejo o anjo do concerto entrando dentro da igreja. Amar-se aqui, negou-dia. E naibir, e teocou, e naib, lefasso comandúgui sou. É rimieste, canto, menique, séia. Eu vejo o azeite com o mel clarinho. Muito fino, muito fino. Descendo sobre a fonte de muitas pessoas aqui dentro. Ah, não que eu fumo na raça. Irmãos, eu não tenho discernimento. Mas eu vejo alguém com a boca aberta. Cinco pessoas, eu não sei que líquido é esse. Eu vejo algo precioso entrando na boca dessas pessoas. É como se fosse um remédio. Mas é do céu, é da glória. Amaneite, o que eu fumo, anda com a ceia. Eixa, nem me enriquecei. Amando o covador que eu sou. Ah, senhor, eu vejo nem me enriquece, nem me enriquece. Eu não sei que aparelho, se é isso, se é cirúrgico. Eu não sou médico. Eu não sei se é da terra ou do céu. Mas eu vejo colocando assim, debaixo da cama, na subdequévia do pescoço. Aqui, bem debaixo, como a navaceia dessa área do pescoço. É como se estivesse regulando os ombros. Pessoas que estão com a coluna torta. Desfio. Eixa, nem me enriquecei. Eu vejo uma palavra, hemorragia. Eu vejo o senhor colocando uma nasça estancando. Eu vejo o Deus curando. Eu vejo um sangue coagulando, numa da perna de uma senhora. Eu vejo uma trombose. Mas vejo uma mão tirando aquele como aquele tombo. Eu vejo o sangue circulando novamente. Eu vejo o Senhor tocando no útero de uma mulher. Eu não sei que enfermidade é essa. O Senhor não me revelou. Eu vejo calamandereço e decogui de badaramandarabai. O Senhor tocando em três intestinos. Pessoas como a narra ceia. Como o Senhor da cona, com a mão na flora intestinal. Ou baixeia na ente, ou covodôvia. A Senhor da glória. Emanequésia. Tem duas pessoas que fizeram uma oração dizendo. É hoje. Eu preciso de uma resposta. É sim ou não. Olha, a nave, a Deus manda dizer pra você que é nébia subdequévia. É sim. Vá porque eu já estou à tua frente. Não te preocupa. Porque o meu anjo te guiará nesse caminho. Teba, sui. Labassu. Que andarabalabalaia. Oh, o Espírito de Deus. Eu vejo o Senhor visitando as nações. Eu vejo o Senhor visitando médicos. Dekas, Semenepia. Eu vejo o Senhor. Ramanafia. Tubideca. Subedécia. Visitando uma equipe médica. Eu vejo como a Nava Sumeneve. A Deus renovando forças. Eu vejo como a Nava Sumeneve.